Oi, oi gente! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Falando de Graça. Flávio Sacramento aqui, trazendo mais um conteúdo importante para você que ama estudar a Palavra de Deus. Hoje eu trago para vocês o unboxing de uma pessoa muito especial que se tornou aqui para o canal, um amigo, um pastor que volta e meia está comentando aqui nos comentários. Se você ficar atento aos comentários, você vai saber quem é. É o pastor Adriano Nazareth. Ele mandou aqui para o canal, inscrito aqui do canal, só manda textão. Então, eu quero aqui de pronto agradecer a ele por esse material, esse conteúdo. Gente, eu estou curioso para abrir. Eu me segurei esse tempo todo para abrir junto com vocês, porque eu prometi para ele que eu ia fazer o unboxing e o review desse material. E eu quero de pronto aqui, pastor Adriano, muito obrigado por ter enviado esse material para mim, pela editora Abapress. E tem algo aqui dentro desse material que eu estou curioso para saber se é a edição que vem. Espera aí que já já eu falo com você o que é que deveria ou que tem aqui dentro. Aguenta firme aí, porque antes de eu abrir esse material aqui, eu gostaria de pedir a você que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe o seu like, compartilhe nas suas mídias sociais, Whatsapp, Facebook, Instagram, enfim. Continue aí me ajudar a compartilhar o conteúdo aqui no YouTube. Compartilhe aí. Se você quiser adquirir o material que está aqui dentro, aqui embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar o link, tá? Você clica nele, vai te direcionar e você faz a aquisição desse material. Lembrando sempre que quando você compra qualquer material aqui no canal, você está me ajudando a trazer mais bíblias, mais conteúdos. Se você ainda assim tiver dúvida, Flávio, tenho dúvidas, me chama no Whatsapp, eu vou ter o maior prazer de te atender. Posso até demorar um pouquinho, porque o volume de pessoas me procurando no Whatsapp tem sido grandioso e às vezes eu estou atendendo, às vezes eu estou gravando, estou editando, estou levando o filho na escola, estou fazendo comida, estou ajudando a esposa, enfim. Me chama lá no Whatsapp, se eu não responder, depois de um tempo repete a mensagem, é assim que o pessoal tem feito. E também na comunidade no Telegram, de volta e meia, eu aviso da subida de novos vídeos e também de promoções na Amazon. Você está curioso para saber o que tem aqui dentro? Eu também. Então, vamos abrir aqui, eu já separei a minha tesoura aqui, Chuck está aqui, o nome dela é Chuck, porque ela acaba com todo mundo. Bora lá? Eu vou abrir, veio num pacote bem embalado pela editora Abapress, aqui o meu endereço, veio sabe de onde? Avenida Mário Lopes Leão, Santo Amaro, São Paulo, São Paulo, eu de São Paulo, direto da editora Abapress. Deixa eu abrir aqui, o pastor Adriano fez questão de enviar esse material para mim, e eu já inventando moda, fazendo unboxing em pé, mas é porque eu fico tão empolgado, que aí eu prefiro fazer em pé, porque sentado me dá comichão. Ó, vamos lá, tchan tchan, ó, 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 aqui ó, é um livro, olha, um livro, é Amigos dos Pecadores, A Preciosa Graça de Deus, é um livro do pastor Adriano Nazareth, com prefácio, sabe de quem? Hernan Dias Lopes, do reverendo Hernan Dias Lopes, pela editora Abapress, está aqui ó, eu vou tirar do plástico aqui para vocês verem, ó, em breve review aqui no canal, para vocês, se vocês ficaram curiosos para saber quem é o pastor Adriano, espera aí que eu vou tirar, Chucky, volta aqui, Chucky vai abrir aqui, que eu quero mostrar para vocês a foto do pastor Adriano Nazareth, que já está aqui, quiser deixar até uma mensagem para ele, deixa aqui embaixo nos comentários, agradecendo a ele por mandar mais um conteúdo aqui para o canal, o livro é do pastor Adriano Nazareth, tá gente? É um livro dele, aqui ó, a capa muito bonita, muito bem feita, ó, Amigos dos Pecadores, a Preciosa Graça de Deus, Adriano Nazareth, editor Abapress, pastor Adriano Nazareth, está aqui ó, olha aí ó, ó, ele aqui ó, vem aqui no fundo, Ê pastor, tá fininho hein, tá fininho, Adriano Nazareth, pinto de Carvalho, nascida 27 de julho de 1966, é natural de São Paulo, casado com a professora e ministra de música Aldélia, há mais de 30 anos, são pais de Adriel de Graziella. No review, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui, eu quero só dar uma palhinha para vocês, do conteúdo desse livro, é claro que é um resumo, mas eu acho que já dá uma ideia para vocês, do que nós vamos encontrar aqui no livro, li o livro Amigos dos Pecadores, e como um cara que nunca disse não ao outro, me vi ali falando com quem não merece, quantas vezes ouvi que eu perdi a tempo com esta gente, tentei e tento sair pelas ruas, becos e valados, atrás de quem quer minha amizade, com alicerce na minha amizade com Cristo, Adriano Nazareth foi muito feliz ao escrever tal livro, e no que tange a minha pessoa está tudo certo, porque foi assim mesmo como narrado, este livro fará muito bem a quem o ler, eu agradeço com emoção, postar aqui as minhas mal traçadas linhas, obrigado Adriano, obrigado Jesus José Francisco Veloso, preste atenção, psicanalista, doutor e assessor na Secretaria de Saúde, pastor Batista em Vila Velha, Espírito Santo, autor dos livros, um tapa nas drogas e drogas e demônios, que legal, que legal, o prefácio do pastor, do reverendo Hernando Dias Lopes, eu vou deixar para o review, vou deixar vocês aí curiosos, o livro é muito bem diagramado, pelo que eu já vi aqui, muito bonito, muito bonito viu pastor Adriano, muito obrigado pelo presente aqui para o canal, vou ler, vou ler ele, e em breve, com fé no seu Jesus Cristo, nós vamos ter o review desse material aqui no canal, repetindo, que se você quiser adquirir esse livro, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, vou ver se o pastor também autoriza deixar o número dele de contato, ou e-mail para que vocês entrem em contato diretamente com ele, o que eu posso dizer para vocês, é que vocês não vão se arrepender em adquirir esse material, porque o pastor Adriano Nazareth é um homem com um coração imenso, é um homem que passou por grandes dificuldades, assim como eu tenho passado, você também tem passado, é um homem de Deus, é um homem, é gente da gente, tá, e aqui eu quero, ó, dar um beijinho, e agradecer pastor por este material, que eu já sei que é espetacular, e tem lugar sim, aqui no canal, tá certo, e você de igual modo, se gostou desse vídeo, deixe seu like, se você quiser presentear o canal também, mandar os seus materiais, entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá certo, eu vou estar sempre aqui, é, feliz por receber os mimos aqui para o canal, principalmente se for bíblia de estudos, tem chegado umas aqui, e eu quero agradecer de coração a vocês, e se você quiser fazer parte do vídeo de 10K, celebração aqui no canal, com depoimentos de vocês inscritos, me chama no WhatsApp, para poder eu passar as instruções para vocês, agora corra, eu recebo vídeos até o dia 20 desse mês, passar disso, ó, não tem mais, e só vai ao ar 6 vídeos de depoimentos, aqui para o canal, tá certo, muito obrigado por sua audiência até aqui, eu fico por aqui, a parte de Cristo Jesus para você e toda a sua família, um forte abraço, ó, compartilha esse vídeo aí, viu, até o próximo vídeo review e, ah, o livro é que vai dar tchau, 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 tchau,